No escuro sente solidão, quer ser o melhor, mas custa demais Se ficar onde está, nada irá mudar, não Mundo grande, muito pra viver, tem que levantar mesmo se cair Não adianta esperar, não Oh, vou tentar te derrubar Oh, mas você tem o poder Sei que cê sente, sente, se acreditar vai conseguir Não há razão pra sua vida não ser elétrica Ou eu posso ver, veja, se acreditar vai conseguir Não há razão pra sua vida não ser elétrica Longa estrada para percorrer Dê um passo, mas cê não está só Temos um ao outro Há tanto pra descobrir Cabeça firme, coração mais forte Fique calma, caminhe no fogo Sei que cê vai conseguir Oh, vou tentar te derrubar Oh, vou tentar te derrubar Oh, mas você tem o poder Sei que cê sente, sente, se acreditar vai conseguir Não há razão pra sua vida não há razão pra sua vida não ser elétrica Oh, vou tentar te derrubar Oh, vou tentar te derrubar Sei que cê é elétrico Oh, vou tentar te derrubar Oh, vou tentar te derrubar Agora tenho o poder Oh, agora tenho o poder Tenho todo o poder yeah, intimidated, tem todo o poder Eléctrico, você tem o poder Seguir, se sente, sente Se acreditar, vai conseguir Não há razão pra sua vida não ser elétrica Ou eu posso ver, veja Se acreditar, vai conseguir Não há razão pra sua vida não ser elétrica Uh, tenta te derrubar Uh, sei que cê é elétrico Uh, agora tem o poder Uh, tem todo o poder Uh, tem todo o poder